Eu sou o Salomão Soares e eu sou a Vanessa Moreno. Nós estamos passando aqui para convidar vocês para o show de lançamento do nosso novo disco e a tratar. Sim, vai ser nesse próximo final de semana, na verdade dias 17, 18 e 19, agora de dezembro, no Sesc 24 de maio, com participação do Renato Braz. E a gente espera vocês. Uma das músicas do disco é essa aqui, Paralelo e McCartney, de Fernando Bram, Lou Borges e Márcio Borges. É isso aí, vamos lá. O que vocês não sabem do que o rio se derrubar? O que vocês não sabem do que o rio se derrubar? O que vocês não sabem do que o rio se derrubar? O que vocês não sabem do que o rio se derrubar? O que vocês não sabem do que o rio se derrubar? O que vocês não sabem do que o rio se derrubar? O que vocês não sabem do que o rio se derrubar? O que vocês não sabem do que o rio se derrubar? O que vocês não sabem do que o rio se derrubar? O que vocês não sabem do que o rio se derrubar? O que vocês não sabem do que o rio se derrubar? O que vocês não sabem do que o rio se derrubar? O que vocês não sabem do que o rio se derrubar? Obrigado.